Olá pessoal, eu sou a Lívia, eu sou fisioterapeuta e hoje eu gostaria de dividir com vocês a minha experiência com a Físio Intensiva. Eu conheci o programa através dos professores que fazem parte da Liga, muitos deles eu acompanho pelas redes sociais, alguns eu tive a oportunidade de assistir a aula presencial, então eu já sabia da competência que eles possuem. Na primeira oportunidade eu adquiri o curso, já é o meu segundo ano de assinatura, e eu posso garantir para vocês que a maior parte do conhecimento que eu tenho na área hoje eu adquiri com eles. Eu já tenho pós-graduação na área, estou realizando uma segunda, eu senti uma necessidade de me atualizar e todo o conteúdo deles é complementar ao conteúdo das pós-graduações que eu fiz. O conteúdo é bem mais amplo, muitas coisas que eu não vi nos meus cursos de especialização eu vi com eles na Liga. Por exemplo, farmacologia, exames complementares, são coisas que eu não tive nos meus cursos de pós-graduação e eu acabei vendo com eles. É um conteúdo tão extenso que eu não consegui ver todo ele durante um ano, por isso que é o meu segundo ano de assinatura. Pretendo continuar com eles por mais um tempo, um longo tempo na verdade, porque eles estão sempre atualizando o conteúdo, sempre conteúdo atualizado e eu espero que vocês também possam ter a oportunidade de adquirir e aproveitar de todo o conhecimento que eles têm para oferecer para vocês. É isso.